Alô, fiel torcida! Temos uma notícia quente para vocês. O presidente do Iliu Monteiro Alves revelou que o Corinthians está em busca de reforços para o segundo semestre. E tem mais, há a possibilidade de que um atacante já conhecido da torcida possa retornar ao time. Fiquem ligados, porque aqui no canal vamos falar do Timão. Vocês vão ter acesso a todas as informações sobre essa possível contratação e muito mais. Então, apertem o play e vamos juntos falar do Timão. O Corinthians está em busca de reforços para o segundo semestre e o presidente do Iliu Monteiro Alves revelou que o clube está procurando um meia e um centroavante. Enquanto isso, há a possibilidade de que um atacante já conhecido da torcida possa retornar ao time. Gustavo Mantuan, de 21 anos, está atualmente emprestado ao Zenit da Rússia até o final de junho. O jogador participou de três jogos na temporada Rússia e já marcou um gol. O técnico Fernando Lázaro pode utilizar Mantuan nas disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores. No entanto, o Corinthians ainda aguarda uma sinalização do clube russo para entender se terá novamente o jogador em seu planteu. Mantuan está feliz na Rússia e adaptado ao clube, onde recebe um salário de nível europeu. Sua preferência é por seguir no país. A torcida do Corinthians aguarda ansiosamente pela decisão do Zenit em relação ao futuro de Gustavo Mantuan. Se o clube russo permitir, o atacante poderá retornar ao timão para ajudar a equipe em suas competições no segundo semestre. Caso contrário, o Corinthians terá que continuar em busca de outros reforços para fortalecer o elenco. Legenda Adriana Zanotto